Hoje eu vou te ajudar a melhorar muito a qualidade do seu microfone para a sua live, então vem comigo. Bom, a primeira coisa que você deve ter notado é que eu tenho o HyperX Quadcast. Você vai falar, mas se você falar de qualidade de áudio, você tem um bom microfone. Não, eu vou te ensinar que o seu próprio microfone de headset também é uma ótima opção. Tudo que você tem que fazer é plugins, filtros, é só isso que você tem que fazer. Então a gente vem aqui, vem aqui no meu caso o HyperX Quadcast, a gente vem aqui em filtros. Todos eles estão ativados. Eu vou desativar todos e a gente vai fazer passo a passo. Bom, vamos lá. Então você vai pegar, a primeira coisa que eu quero que você faça, o primeiro filtro que a gente vai adicionar é ganho. Eu não uso ganho porque o meu microfone já tem o ganho, então eu posso mexer ele na hora que eu quiser no meio da live. Não abuse de ganho, tá? Não abuse de verdade, vai escutar muito seu microfone. Então eu recomendo você colocar aqui um, máximo um 2, tá? Um 2 aqui já é ótimo. Não pode passar desse vermelhinho aqui, tá? Tem que ficar entre amarelo no máximo batendo nesse vermelho. O próximo filtro que eu gosto de colocar, já logo em seguida, então eu vou tirar o ganho porque eu não preciso. Um excelente filtro que você tem que ter é o compressor. Aqui, essa razão é... o que o compressor faz? Ele vai pegar a sua parte mais alta e a sua parte mais baixa e vai juntar elas pra pessoa não ter o ouvido estourado na hora que você estiver falando. Então, o que eu faço na minha configuração é 0.5. 0.5 no ganho do compressor. Eu coloco a razão do aspecto em 7. Razão do aspecto não, a razão. E deixa o ataque e a liberação desse jeito que ele tá aí mesmo. Essa fonte de cadeira de instalação, ela não é pra você colocar, tá? Ela é só pro seu áudio do desktop. O próximo plugin, a gente vai colocar um plugin VST. O plugin VST, ele é pra equalizar. Então, eu vou entrar agora num site. O que você vai procurar no Google é Marvel Geo IQ. Você vai entrar nesse site da Voxango. Você vai vir até aqui embaixo e vai instalar ele, tá? É grátis, um excelente programa, de verdade mesmo. Eu não vou baixar porque eu já tenho baixado, mas você pode só baixar e ser feliz. Não sei se tem que mexer em... Você vai ter que reiniciar o PC, mas qualquer coisa você pode reiniciar e ficar tranquilo. Depois que ele tá baixado, você vai vir aqui, vai colocar um plugin VST. Vai selecionar Marvel Geo IQ. Você também tem os da... no Reaper Plugins também, que são gratuitos. Mas eu acho que o Marvel Geo IQ é o melhor que tem. Então, você vai apertar pra abrir a interface e vai abrir essa janelinha aqui pra você, ó. No meu caso, ele já vem com esse... ele já tá presetado assim. Mas ele pra você vai vir assim, ó. Vai vir flat, pra você mexer na hora. Você vai colocar, você vai ter que mexer aí. Nos presets, o que eu te recomendo é colocar é o Brighter & Bass. E por que você tem que colocar o Brighter & Bass? Porque os nossos ouvidos, eles tendem a ouvir os tons médios. Esses tons mais meio de lama, assim, sabe? Mais... Meio anasalado. Nossos ouvidos, eles tendem a... tem a tendência a ouvir mais esse tipo de som. Então, você vai aumentar um pouco os seus graves e um pouco os seus altos. Pra sua voz ter um pouco mais de clareza e um pouco mais de corpo, entendeu? E o próximo plugin que você vai colocar é o filtro de ruídos. Eu já coloquei e você já percebe que você não consegue mais ouvir meu ar-condicionado. Que eu deixei ele ligado de propósito e tá um pouco frio com isso. Tudo bem. Você tá vendo aqui então que tem um limite de abertura. Eu já descobri que o meu é em 22 e 27 aqui em cima. Esse limite de abertura é o quão alto você tem que falar pra você começar... O microfone começar a captar. E o limite de fecho é mais ou menos ali onde ele vai deixar a variação ali e tudo mais. No tempo de ataque eu coloco o 2. E aí, se você quiser fazer um teste aí no seu gaso, você vai pegar e começar a fazer o seguinte. Você vai pegar e vai começar a bater no teclado. Você percebe que ainda consegue ouvir meu teclado. É um G810. Ó. Ainda que eu fique quieto, você ainda consegue ouvir. Então eu descobri que no meu caso é 22. Você sempre deixa uma razão de 5 decibéis, tá? É a melhor opção que você tem. E é isso. É isso que você tem que fazer pra deixar o ódio da sua live muito melhor. Caso você quiser, você fala... Cara, mas qual que é a diferença entre filtro de ruídos pra redução de ruídos? Você vai ver ela aqui também. Aqui, ó. Vou até desativar. O nível de redução, ele vai deixar a sua voz um pouco mais com qualidade celular. Sabe aquela voz meio... Então, vai ficar com esse tipo de voz. Isso não é legal. Então, eu recomendo você usar ou o filtro ou a redução. Eu acho que é basicamente isso que você pode fazer pra melhorar o áudio da sua live. Bom, agora eu vou te dar um bônus. Eu vou te ensinar como você pode fazer um autoduck. O que é o autoduck? É chamado de autoduck porque quando você fala, o som do seu jogo vai automaticamente abaixar. Como se fosse um pato. É coisa de gringo, mas tudo bem. Então, pra isso, você vai usar o compressor. Entendeu? Então, você vem em filtros. Eu vou colocar aqui uma musiquinha, então, pra vocês verem. Desse programinha que eu utilizo nas minhas lives. É o Pretzel. Ele é totalmente grátis. Você pode ir lá e usar. Ele é música totalmente free, entendeu? Então, você pode usar à vontade. Mas, por via das dúvidas, a gente vai usar umas músicas que um cara produziu que são totalmente gratuitas. Então, ele já postou várias vezes e falou, é gratuito, é gratuito, é gratuito. Então, vamos com a dele. Ó, você pode perceber. Tá aqui em 25%. Aqui. Um pouquinho mais alto. Olha onde que tá. Eu tô falando e você ainda percebe que tá chegando nessa parte em verde, correto? Mas, porque o som do meu desktop tá baixo. Então, o que que a gente vai fazer? Filtros. A gente vem em compressor. A partir desse momento, você fala, tá, e aí? Tá comprimindo. Percebe que já aumentou aqui? Mas, não é isso que a gente quer. A gente quer. A gente vai pegar e vai vir aqui, ó. Vai colocar. Que é basicamente um tom bom se você jogar tanto FPS como jogo de campanha nas suas lives. Até aí, beleza. Você fala, tá, mas você tá falando, né? O som não tá diminuindo. Tá o som normal. Interrupção rápida aqui. Quando eu tava editando esse vídeo, eu percebi que minha fiscante ia ficando na frente do filtro. E não deu pra perceber nada. Então, o que eu tô fazendo aqui agora é mostrando como é que você tem que deixar setado. Eu vou colocar a ração em 10. O linear em 30, que é tanto bom pra FPS quanto pra jogo de campanha. Você coloca o ataque em 6. É liberação em 400. E aí, você vai vir aqui, ó. Nesse fonte, cadeia lateral de oscilação. Oscilação de áudio. Você vai colocar o seu microfone aqui. No meu caso, é o Quadcast. Sinto isso, quando você começar a falar, o som do jogo vai abaixar, entendeu? O som da música, de tudo que tiver no seu desktop, vai abaixar pra sua voz se sobrepor ao jogo. Então, é isso aí. De volta pro vídeo. Então, ó. Percebe ali onde que tá a barrinha verde, correto? Então, você vai pegar aqui, ó. E agora a gente começa a falar, 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 falar. Então, agora você tem um áudio muito melhor na sua live, né? Você não precisa comprar o microfone. Eu comprei porque eu quis. Eu tinha um dinheiro pra isso. Você pode usar o seu headset. E depois que você for juntando dinheiro com as suas lives, que eu tenho certeza que você vai, você vai lá e compra um microfone condensador, entendeu? Se você quiser ver o vídeo do HyperX Podcast, quando eu tirei ele, que eu não tinha nenhuma noção de áudio, vai lá. Eu tenho um vídeo aqui no canal. Vai tá aparecendo aqui, não sei, parte da tela tá aparecendo. O card do meu unboxing. Bom, e com isso aí, você percebe que você tem um áudio muito melhor já. Eu vou tá terminando o vídeo por aqui. Não tem muito o que falar pra melhorar o áudio da sua live. É rápido, fácil. Eu faço o stream no Facebook e na Twitch. Tô fazendo multi-stream, porque eu quero ganhar uma camiseta no Facebook. Espero que eu tenha te ajudado. Se você quiser deixar um like e se inscrever no canal, eu vou ficar muito agradecido. E a gente se vê na próxima. Até lá e uma boa stream.